Oi, eu sou o Bedu. Produção, violãozinho novo, né? Bora pro vídeo. Fala galera, inscrito aqui no nosso canal da Rede Rizzo, conforme prometido, hoje eu vou gravar um vídeo falando da promoção que a gente vai fazer aqui no YouTube, beleza? Mas antes, pra quem tiver curiosidade ainda de conhecer o nosso novo quadro chamado Rede Rizzo e Responde, clica aqui pra conhecer o nosso vídeo. Lá a gente respondeu perguntas sobre borracha de silicone, resina epóxi, e tem bastante coisa legal lá. Beleza? Então bora pro vídeo de hoje. A promoção iniciará no dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de agosto, que é o dia que a gente vai divulgar o ganhador do sorteio. O prêmio será de 300 reais em compras na loja virtual. Coisa pra caramba! E eu vou falar agora um pouquinho dos pré-requisitos pra quem quiser participar desse sorteio. Vamos lá! Primeiro pré-requisito, ser inscrito no canal da Rede Rizzo. Segundo, curtir o Facebook da Rede Rizzo. Curtir a postagem sobre a promoção do Facebook. Marcar um amigo no post da promoção. Só isso. Nós faremos duas postagens por semana sobre a promoção do Facebook da Rede Rizzo. Então fiquem ligados. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link direto pra você curtir a página da Rede Rizzo, o link pra você curtir o banner e marcar os seus amigos, e também vou deixar o passo a passo pra você participar desse sorteio. Beleza? 300 reais em compras na loja virtual. Mais uma vez, é bom demais! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas redes sociais desse vídeo, curta, deixem os comentários, mandem perguntas nos outros vídeos, mandem perguntas aqui. Vamos viver sempre nessa interação. Um abraço do Bedu e tchau!